Bem malta, como vocês têm pedido ajuda para fazer, para meter as decals personalizadas no Rocket League, então eu vou fazer um vídeo em português que é para vos explicar como meter. Primeiro, só podem ser do computador, ok? Outras plataformas não conseguem usar as decals personalizadas. E segundo ponto, só vocês é que veem a decal, os outros players não conseguem ver. Primeiro, vocês têm que ter o BXMOD, para quem não sabe, o BXMOD é um mod feito para o Rocket League, que permite meter vários itens no vosso carro, personalizar o vosso carro com itens do Rocket League, mas mais uma vez, só vocês é que conseguem ver, e também tem vários plugins, conseguem treinos personalizados, etc. Vocês vão fazer apenas download, e vão correr o BXMOD normalmente, eu não vou estar aqui a fazer isso, já tenho o BXMOD instalado, também há vídeos no YouTube, é simples, é só clicar a download, e é como se fosse instalar um programa normal. A segunda coisa que vocês vão fazer, vocês depois vão abrir o BXMOD, e vão pesquisar por Alpha Console Plugin for BXMOD, eu vou deixar os links aí na descrição, que é para ser mais fácil, vocês vêm aqui, e vocês vão clicar aqui, Install with BXMOD, mais uma vez, eu não vou clicar, porque já está instalado, mas isto vai abrir uma CMD, e vocês, quando aquilo disser que já está instalado, vocês depois fecham. O que é que vocês vão fazer a seguir? Aqui ele vai instalar automaticamente, vocês vêm aqui File, e clicam Open BXMOD folder. Depois, o que é que vocês vão fazer para poder usar as decals? Vocês vêm aqui onde diz Data, AC Plugin, que é Alpha Console Plugin, e depois tem aqui, Antena Textures, Ball, Banner, Ctrl Icon, Decal Textures, Stopper, Wheels, e o logo da Alpha Console. Vocês vêm aqui, Decal Textures, e vocês vão ter pastas. Estas pastas são decals que eu estou a fazer, estas já estão feitas, esta também do Brito, esta estou a fazer, e esta também estou a fazer. Se vocês usarem pastas da internet, com decals na internet, vocês têm que ter em conta uma coisa, o importante, é ter, uma coisa chamada, Octane underscore decal.png, Octane Diffuse.png, ou seja, isto é, isto tudo em si, e tem que ter este cheiro, Java se não estou em erro, e se vocês quiserem editar, vocês abrem com uma aplicação, quer dizer, para programar, e vai estar tudo direitinho, a princípio. A princípio, isto nunca mudam, nem nada disto. Se vierem a recorrer a mim, eu tenho já, a dizer, tenho, pronto, tenho aqui as bloqunotas, por causa das combinações, com a Decal, e avisar para não fecherem nenhum fecheiro, também vai ter esta print, que é para vocês verem o carro, antes de meter no jogo, e vão ter estes três fecheiros, e este, este não vou meter. Por isso, vocês vão apenas pegar na vossa pasta, por exemplo, vamos pegar nesta pasta, trazem do ambiente de trabalho, e metem aqui, só, mais nada. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão aqui ao Rocket League, e vocês vão pressionar, podem ir, tanto pelo F2, que abre o X-Mod, e vir aqui a Plugins, e na Alpha Console, clicar aqui, ou podem só, simplesmente, clicar F5. Aqui no F5, vocês vão aqui a Cosmetics, e é só virem aqui, a Decal, Texture Mode, e alterar. Em princípio, vão ter todas as Decal, se tiverem, aqui nos fecheiros, vai estar aqui, e depois é só escolher, por exemplo, aqui para a Azul, vou meter esta, não altera, porquê? Porque eu estou com o carro laranja, o que é que eu vou fazer? Vou à garagem, pronto, está aqui, ou, na equipa, laranja neste caso, vou meter esta, aqui à garagem, e vem aqui, é bastante simples, é só meter os fecheiros, e isto faz-se tudo sozinho, e escolherem aqui a Decal, por isso, espero que tenha sido útil, este vídeo, vou deixar aí, também na descrição, o link de servidor de Discord, onde eu e o Vice, que é um streamer, estamos a fazer uma loja, para vender Decal's personalizadas, vai haver muitas Decal's grátis, não se preocupem, estas da seleção, já estão grátis, vamos fazer também, outras Decal's, para mostrar à malta, e também para dar, porque, são coisas que unem, a comunidade portuguesa, e coisas mínimas, agora, se quiserem uma Decal's personalizada, ou isso, é só falarem connosco, abrir um ticket lá, os preços, neste momento, ainda não estão definidos, mas vamos definir tudo, e vai estar lá tudo, e por isso, já sabe, também vou deixar aí, o link do Sixman's, a maior comunidade de Rocket League, em Portugal, e vemo-nos por aí, malta.